Que agora que funcionou, eu quero usar e abusar da querida Daya Oliveira nas ruas da cidade. Agora ela vem trazendo informações sobre o PIX, né? Com uma nova ferramenta e importante aí para os usuários, tá? O sistema que facilita aí a devolução de dinheiro em caso de fraude. Como que vai funcionar isso, Daya? Olá mais uma vez, Rudi. Pois é, olha, hoje exatamente completa-se um ano que o PIX foi criado, está sendo utilizado pelos usuários, né? Maciçamente e é muito difícil uma pessoa que não tem um PIX hoje em sua conta corrente, sua conta poupança. Está vinculada aí diversas instituições bancárias e a partir de hoje já está válido o mecanismo especial de devolução. Talvez as pessoas escutem isso, leiam a respeito e imaginem. Ah, então tudo bem, se eu fizer uma transferência para uma conta que não era a que eu gostaria de ter feito, né? Um desconhecido, por engano, eu vou ter esse dinheiro de volta. Não é para estes casos, é para casos somente de fraudes. E não é nem para casos dessas fraudes que a gente sempre anuncia aqui, que a pessoa acaba transferindo por, porque quer, né? Para uma outra pessoa por cair em um golpe, por ser vítima de um golpe. Não seria isso. As fraudes identificadas seriam aquelas em que pode acontecer uma pessoa hackear o celular de outra pessoa, de entrar, invadir a conta corrente e fazer aí pagamentos e transferências sem a devida autorização do correntista, do usuário a quem pertence este número do PIX. Antes já acontecia isso, mas era muito difícil, a pessoa tinha que solicitar, demorava muito e às vezes ela nem conseguia. Agora não. Agora as instituições bancárias orientadas pelo Banco Central estarão mais atentos a isso e aptos para fazerem esta devolução e também a identificação de fraude para que as pessoas, os correntistas, não sejam totalmente violados e não fiquem aí no prejuízo, que às vezes muitos perdem uma quantia altíssima em dinheiro. Então isto já está válido a partir de hoje. Se acontecer, se alguém cair em fraude, se tiver a conta corrente, invadida e uma transferência sem autorização, ela pode se dirigir à instituição bancária que pertence conta para fazer este pedido. Outra mudança que vem a partir do dia 29 de novembro, já está previsto, esse não está pronto ainda, mas a partir do dia 29 sim, será o PIX Troco e o PIX Saque. Isso vai acontecer nos estabelecimentos comerciais que serão devidamente autorizados para fazer troco via PIX e também dar o dinheiro, fazer este saque na conta através do PIX, porque a pessoa às vezes não conseguiu ir até a agência bancária para fazer o saque desse dinheiro, então vai poder fazer em um estabelecimento comercial. Mas isso é assunto para mais tarde, para daqui a uns dias. Vamos aguardar, por enquanto, o que está valendo é este mecanismo especial de devolução. E as pessoas que fazem uso do PIX continuem muito atentas para não serem vítimas de golpes, se atentar principalmente ao nome da pessoa que aparece quando ela for fazer uma transferência bancária através do PIX. Não só através do PIX, é uma transferência comum também entre os caixas eletrônicos. Eu volto com você aí no estúdio, Rúdia.